Por que? Notícia importante que a gente falou bastante, claro que não ia cair no esquecimento, óbvio que não, prometi pra vocês que a gente ia acompanhar até o fim as investigações que estão acontecendo em São Paulo. É que a Polícia Civil de São Paulo confirmou que ninguém entrou ou saiu do edifício da jovem Daliene Pereira, que foi encontrada morta no começo do mês. A gente já tá vendo imagens dela. Ela é de Uberaba, morava em São Paulo pouco mais de um ano, tinha ido ali, como todo mundo que sonha, conquistar oportunidades melhores, estava morando, dividiu o apartamento com uma amiga e foi encontrada morta, nua, na própria cama, numa situação muito misteriosa, porque tem câmeras de segurança no prédio, segundo as informações, essa porta estaria trancada pro lado de dentro e aí todo mundo ficou, mas como? Ela tinha um travesseiro no rosto? Mas como? Ela tinha marcas ali, hematomas nos pulsos? Enfim, nós seguimos acompanhando as investigações e a novidade é essa. A polícia tá descartando a possibilidade de alguém ter entrado nesse apartamento. E inclusive tá achando que a morte pode ter sido motivada por complicações de uma cirurgia plástica cada aliene acabou passando no início do ano. Deixa eu conversar aqui com o David Carneiro pra entender melhor essa história, um caso que comoveu não só a nossa região, mas o país, né? Uma menina jovem demais, bonita demais. Conversamos com os familiares, né? O David conversou com a mãe, conversou com o irmão. David, eu fico imaginando como é que a mãe, né? Deve estar se sentindo com todas essas novidades. Uma filha morta, tão jovem e agora com essa informação de que ninguém entrou ou saiu desse apartamento. Então o que aconteceu, né, David? É isso que a gente se pergunta? Pois é, Miri, eu tava conversando com a mãe dela, a dona Valéria, né? No sábado ela me mandou alguns vídeos que ela fez com as fotos da Daliene. Ela falou que ainda a família está inconformada, quer respostas, quer justiça, quer entender o que aconteceu com a jovem que foi encontrada morta em São Paulo. Como você bem disse, a polícia analisou todas as imagens da câmera de segurança no dia do crime, no dia em que a Daliene foi encontrada morta. E segundo a polícia, ninguém diferente entrou no prédio ou no apartamento da Daliene. Poderia ter entrado pela janela e saído também? Poderia, mas ela mora no nono andar. A polícia, então, descartou essa possibilidade. A polícia agora tem outras linhas de investigações também, mas não descarta um suposto assassinato. Uma dessas linhas é também a complicação do silicone que ela colocou nos seios. Ela veio, passou alguns dias aqui em Uberaba após a cirurgia e retornou para São Paulo. Ela ficou aqui aproximadamente 15 dias após ter colocado o silicone. A polícia acredita que possa ter alguma complicação que impactou na morte da jovem Daliene. A outra possibilidade também, Meri, é um possível envenenamento. A polícia também trabalha nessa hipótese. A terceira possibilidade também que a polícia trabalha é uma possível overdose, já que no quarto, onde o corpo foi encontrado, havia algumas substâncias ali semelhantes à droga. A polícia trabalha com essas outras hipóteses, mas também não descarta um suposto assassinato, Meri. Pois é, né? São muitas as possibilidades, mas reparem que em todas elas a polícia não concorda que alguém tenha entrado ou saído desse apartamento. Ela foi encontrada morta no sábado pela manhã e aí todo mundo ficou se perguntando será que alguém teria passado a noite com ela nesse apartamento? E pelas investigações, o que está sendo apurado pelo DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa de São Paulo, aparentemente não. É claro que a gente vai seguir acompanhando um caso muito misterioso, que dá aquele aperto no peito, Dona Valéria, mais uma vez, meu abraço apertado para a senhora, viu? A gente prometeu que esse caso não cairia no esquecimento, a gente vai seguir acompanhando, conversando com as autoridades de São Paulo para entender o que houve, né? A família precisa dessa resposta. David, obrigada pelas informações. A gente vai seguir acompanhando o que houve, né?